Além do reino azul, as ruas são de olho e de escas. Ali tudo é vida, ali tudo é paz, eu acho choro. Nunca mais esteja a vida, nunca mais tirei o grande rio da vida. Claro, como está ali, queria a face do meu mestre querido. Não haverá mais luz de alguém. Não haverá nem outro amor. Terei os olhos sem Jesus e tentarei. Seu rosto enfim não haverá. Mas dois de alguém não haverá. Terei os olhos de Jesus e trocarei seu rosto em ti. As nações nadarão a sua luz e as portas jamais se fecham. A cidade de Urubu, de Jasperçu, além do reino azul. A cidade de Urubu, de Jasperçu, além do reino azul. Nunca mais, nunca mais. A cidade de Urubu, de Jasperçu, além do reino azul. A cidade de Urubu, de Jasperçu, além do reino azul.